Lola é seu nome, né? Eu acho. O que você vai fazer aqui hoje? Eu queria te ver, queria te conhecer. Posso? Pode, mas antes você tem que fazer alguma coisinha pra merecer isso. Tipo, cantar e dançar. Cantar e dançar? Será que eu posso? Eu vou tentar. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, uma Madonna, pode ser? Posso escolher? Ai, Madonna? E que música? Uma música que tem tudo a ver com a gente. Com a gente? Qual seria? Com a gente por enquanto, porque isso pode mudar. Boa sorte, Lolinha. Boa sorte, Lolinha. Boa sorte, Lolinha. Amém 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 E cantou mais que devia Bom, Arnaldo Sacomane, eu quero saber o seguinte Ela cantou e dançou Ela fez as duas coisas bem O que você achou? Lola, você é o seguinte, minha amiga Tu é artista E ponto final Você faz tudo bem e é verde Carlos Alberto Por mim? Miranda, seu voto. Thomas, Thomas. Não precisa dizer nada, né? Que você também tenha, claro, junto com todos nós aqui nessa casa maravilhosa, uma carreira de muito sucesso. Teve a oportunidade de mostrar aqui um pouquinho do muito talento que você tem. Muito obrigado. Obrigada! Opa! Alexandre de Andrade! E aí, bro?